Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Não é como o Ilé, o meu desejo de amor Tentei várias vezes, mas não me causa calor Não quero fazer nada escondido Só quero ter um amor lindo e digno Eu sou humano e deixa viver Só quero ser feliz Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Não é como o Ilé, o meu desejo de amor Tentei várias vezes, mas não me causa calor Não quero fazer nada escondido Só quero ter um amor lindo e digno Eu sou humano e deixa viver Tá legal, tá legal Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Que o viado é mais gostoso e sabe fazer amor Quero beijar gostoso fazendo amor Vou enfrentar preconceitos, mas ser feliz eu vou Eu quero é ser gay, depois que um gay me falou Eu quero é ser feliz, pois que um gay me falou Eu quero é ser feliz, depois que um gay me falou Fazer amor Vou envelhar preconceitos, mas ser feliz eu vou Eu vou Música